Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma perna que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você, é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar É assim que você é pra mim, como uma perna que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você, é impossível de esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus Eu acredito em você, e pela tua vida eu vou interceder Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você, é impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer vitaminas e sinais Pra que eu esteja longe, o Senhor sou-te Google eu acho que é umaketão É impossível de esquecer É impossível de esquecer Eu amo agora Sentir agora Ela me$2 em 12 anos É impossível de assim É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim Como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, meu amor vai te encontrar Eu oro por você Porque a tua vida, meu amor vai te encontrar Porque a tua vida, meu amor vai te encontrar Amiga, eu nunca vou desistir de você Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida, meu amor vai te encontrar É impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Amiga, eu nunca vou desistir de você 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 Obrigado.